Ninguém queria tocar, ele desporrou. Tinha tudo. Ele dominou esse esquema de vender CD. O Manel dominou no Brasil inteiro, né? Tinha todo tipo de CD. Como foi que tu veio parar na irmã do Manel Gugel? Vamos dizer, na irmã. Na equipe dele, no estúdio dele, pra gravar com ele. Bom, naquele tempo tava som zoom em alta também, né? Somos um site, digamos, a rede estourada no Brasil inteiro, né? Aí eu, ninguém sabia nem que era Luizinho de Irão Sul, a Novilha Amarela estourou, os pirateiros em toda praça tocavam, noventa e três tocando, Rádio Tropical tocando. Aí eu tava lá no Icaraí, tocando com os meninos da Abilicá. O Dernival, o Ponenê, que são meus amigos, abraço pra eles. Seu Adolfo, que é um tio deles. Aí encontrei o Baleia lá. O Baleia foi o cara que me descobriu. Aí a Novilha Amarela, vou tocar lá na Tropical. Aí levou pra assim, realmente o Baleia era um estouro, né? Rasga Baleia. O Baleia é foda. Sou fã demais. Aí quando ele colocou a Novilha Amarela, em uma semana, tava em primeiro lugar. Foi ele o primeiro a botar pra rodar aqui em Fortaleza? Aí o Assis botou a mão em cima e tal. Eu não tinha experiência de nada. Daquele tempo, o Parque do Vaqueiro estourado, se queiram. Aí o Assis pegou o tufo aí? Não é que ele me pegou, não deu nem tempo. Quem pegou é o Manoel Gugel. Aí o Baleia começou... Eu estourei. Realmente, como qualquer artista, estoura, né? Aí vamos pra São Zun aí. O Assis falou que é o Manoel. Eu gravei lá. Aí o cara botou na rede. Aí Novilha Amarela, estouro. E a São Zun Sá, muito bem preparada. Aí eu formei banda e comecei a tocar junto com as bandas dele. Eu ia pro Parque Jabuti. Ia pro Parque do Vaqueiro estouro. Onde eu ia estourar. Aí botava pra tocar direto. Botava direto. E como eu acabei de falar, eram um pessoal muito unido. As bandas daquele tempo eram unidas. Todo mundo tocava. Onde entrava o Brás, entrava eu, onde entrava o Canário. Entrava todo mundo do esquema do Vanderão e do Forró, né? Catuaba. E a rede São Zun Sá também tocou no Brasil inteiro. Rapaz, a gente vê o Manoel Gojalda na entrevista e ele falando como que ele formou essa rede, né? De rádios e as bandas que ele... Tudo das bandas que ele... Primeiro ele tinha as bandas e não tinha onde tocar. Ele criou onde tocar. Exatamente. As rádios eram dele, as bandas eram dele. Rapaz, era um esquema que... Ele monopolizava tudo, né? Isso, a máquina de dinheiro, né? Fazia vaquejada. Isso. E ele tinha visão, né? É. Evento. Era evento, as rádios, as bandas. Era tudo dele. Era. Um precisava do outro e ele tinha... Tinha tudo, né? Tinha tudo, né? São Paulo, onde não podia entrar, ele comprou rádios lá, né? Em Recife, tinha rádio em Recife, rádio no Maranhão. Ninguém queria tocar, ele despovou. Tinha tudo. Ele dominou esse esquema de vender CD. O Manoel dominou no Brasil inteiro, né? Tinha todo tipo de CD. E onde ele botava a mão, virava ouro. Ele fazia aquele CD, só mesmo acústico. Era chamado Família Plock, era um estouro. O cara tocando guitarra e cantava os cinco bichos. A Novilha Amarela só tocando com o Célio Shoa, né? Tanto que ele pegou o Chico Lopes e estourou o Chico Lopes. Alô, Eliane, me atenda pelo telefone. Quem tá falando é Chico Lopes, o novo astro de Mossoró. Estouro. Onde ele botava, anengadão. Era sucesso. Isso foi só um trechinho do nosso bate-papo. Eu convido você pra assistir o episódio completo, clicando aqui em cima. Aqui embaixo você assiste outro corte. Se inscreve no canal, dá aquela força nessa bolinha aqui em cima. E segue a gente nas redes sociais. Meu Instagram é Arlindo Orlando. Tem o Instagram do Conversa Essa, TikTok, Amazon Music, Spotify e Deezer. Valeu!